5 tipos de desprezo que mexem com a cabeça da pessoa que você ama Julie, mas como assim? Como que eu vou desprezar a pessoa que eu amo e eu quero ela de volta? Calma que eu vou te explicar que são atitudes baseadas em neurociência Se você é novo aqui, eu vou te explicar muito melhor sobre esse assunto Então pega papel e caneta pra você poder anotar Enquanto isso, já deixa aquele curtida que ela gostei Se você tá interessado nesse assunto, se inscreve pra não perder nenhuma informação E eu vou te entregar esse conteúdo aqui logo depois da vinheta O meu nome é Julie Cardoso, eu sou culto especialista em Reconquista Amorosa Eu trabalho com relacionamentos e desenvolvimento pessoal Junto com o Youtube, nós temos o Instagram, que é um material complementar Nós entregamos conteúdo, dicas, conselhos, técnicas Tiramos várias dúvidas que você manda pra gente aqui nos comentários Lá no Instagram também E essa é uma das dúvidas que as pessoas trazem pra gente Como que eu vou fazer pra uma pessoa me desejar? Pra ser um desafio pra essa pessoa? Como que eu vou fazer pra entrar na cabeça de uma pessoa Que tá cheia de orgulho, que tá cheia de marra Que não quer falar comigo, que às vezes já bloqueou Que às vezes trata com frieza, a comunicação não tá fluindo muito bem E aí eu trouxe pra vocês aí 5 desprezos, né? Que são técnicas que são baseadas em neurociência Pra que você entenda sobre inteligência social Ou seja, Julie, eu quero reconquistar o meu ex Ou quero reconquistar a minha ex Mas eu não estou sabendo como agir Porque essa pessoa continua fria E ali entra vários erros que vocês vão cometendo Que eu vou te explicar dentro de cada técnica Cada desprezo que você vai agir Por exemplo, quando você fala sobre o contato zero O que você tá fazendo? A primeira técnica do desprezo inteligente, tá? Não é tratar a pessoa mal É você ser inteligente e deixar a pessoa sentir a sua falta Dando pra ela indiferença Quando você faz contato zero e você não fala com a pessoa Não responde a pessoa, não vai atrás da pessoa Não fica disponível demais Você continua vivendo a sua vida Você continua cuidando de você Você já gera o primeiro gatilho de desprezo nessa pessoa Nossa, eu tava correndo atrás de mim até ontem E agora essa pessoa não está falando comigo Não está vindo atrás de mim Não está se humilhando O que será que aconteceu? Já buga ali aquele cérebro repetiliano A gente quer atenção A gente tem necessidade de atenção O problema é que como todos os seres humanos, né gente? A gente se acostuma muito com o que tá muito fácil Então a gente não valoriza isso Quando você tem muitas pessoas ali ao seu redor E você tem duas pessoas interessadas em você Adivinha normalmente qual que você vai querer Cá está você assistindo o vídeo pra reconquistar o seu ex ou sua ex Por quê? Aquela pessoa que se torna um desafio pra você Que é mais frio, mais indiferente Ele chama a sua atenção e ele te desafia Claro que o relacionamento pode ter tido aí Um mês, um ano, dez anos, vinte anos E vai variar de história pra história O tipo de afastamento, o tipo de contato zero É o tipo de indiferença que você vai aplicar Mas imagina que você é casada dez anos Vocês têm filhos E você ficou ali meses insistindo pra essa pessoa voltar Dando atenção, fazendo de tudo por essa pessoa E pedindo e correndo atrás e tal E de repente você para Você corta a comunicação Você não insiste mais Você só fala com essa pessoa sobre filhos e finanças Você começa a ser mais distante E você não fica insistindo A pessoa vai sentir A pessoa fala Ai, o que será que aconteceu? Essa é uma estratégia Uma virada de chave Que vai ajudar o seu ex ou a sua ex A entender que você não está ali na palma da mão dela A entender que você não está correndo atrás Se humilhando Porque quando você faz isso Você tira a urgência da outra pessoa Por isso, essa primeira técnica de desprezo Essa indiferença vai fazer essa pessoa se perguntar O que será que aconteceu? E vira atrás Ter curiosidade O vira atrás quer dizer que a pessoa vai te ligar Te mandar mensagem? Nem sempre Muitas vezes ela vai criar um perfil falso pra te stalkear Vai olhar pelo celular dos amigos O que você anda fazendo Vai perguntar alguns amigos ou familiares em comum Pra poder saber por que você está mais distante Por que você está indiferente Por que você não está mais insistindo E aí você começa a plantar a sementinha do medo de te perder A sementinha do medo de fazer com que você vá embora O medo de fazer a relação acabar de vez E aí sim você começa a entrar na mente da sua ex ou do seu ex Ok? Segunda técnica de desprezo Que essa sim é extremamente importante Desapego Gente, eu já falei que a indiferença funciona Mas o desapego é algo surreal O que é o desapego? Gente, quando você para de ficar achando que a sua vida gira em torno do mundo da outra pessoa Quando você para de estar ali o tempo todo prestativo Deixando de fazer as suas coisas Ali é igual um tapete Jogado aos pés da pessoa Pra pessoa poder pisar em você Quando você sai do desapego Você começa a se valorizar Se priorizar Você começa a ser o alfa Ou a alfa Na relação Por que? Quando a relação acaba Você fica disponível Você fica apegado Você sofre Você chora Você fala de sentimento Tudo que é uma proibição Tudo que não vai te ajudar Que só vai piorar a situação Por que gente? É como se eu viesse pra você E te entregasse ali Sei lá 50 dos melhores carros do mundo Você vai ter aquelas opções Você não vai ter pressa de escolher Você fala Não, olha Eu tenho 50 carros E você pode escolher o que você quiser A hora que você quiser Mas Se eu falar que só tem um E que tem outra pessoa interessada Você vai se apressar em tomar uma decisão E pegar Não é meu Você não vai gostar Você vai ter uma urgência Então quando você desapega de alguém Somado à indiferença Somado à frieza Você deixa a pessoa sentir sua falta Tira aquele apego excessivo E faz essa pessoa pensar mais em você Você ativa aquele medo da perda O sentimento de posse Que até as crianças têm Quando você dá A criança tem 50 brinquedos Tem brinquedos Mas a criança nem brinca É só você trazer Uma outra criança Que pegue algum brinquedo Ou você falar Que vai jogar algum brinquedo fora Vira um desespero A criança Ela quer aquele Que ela não brincava Sei lá Mais de um ano Por quê? Por causa do apego Emocional Inconsciente Tá lá no seu inconsciente Tá lá naquela pedacinho Do cérebro Que a gente esquece Que existe Por quê? O medo que você sente hoje Vem desse pedacinho Então você vai ativar Esse medo na outra pessoa Tirando o desapego Tirando ali A atenção Full time Dando atenção 24 horas Para a pessoa E aí entra A terceira técnica De desprezo Que gente É estratégico Não estou falando para vocês Vocês vão fazer isso O resto da vida de vocês É para o processo de reconquista Funcionar E dar certo Ok? A terceira técnica Do desprezo É quando você faz O outro se sentir Culpado Quer dizer que você vai Fazer uma lista De culpas Para a pessoa Vai falar Ah, porque a gente Não está mais junto Porque você é isso Você quer Não É quando você começa A investir em você A cuidar de você A estar tão bem Tão feliz Fazendo coisas novas Que a outra pessoa Sente que não está fazendo Mais parte da sua vida Sente que está perdendo isso E que a culpa é dela Que a culpa é dele Que não está fazendo Parte da sua vida Que escolheu Então quando a pessoa Vir, por exemplo Falar para você Ah, porque agora Que nós terminamos Você está curtindo a vida Agora que a gente terminou Você está seguindo em frente Agora que a gente terminou Você está saindo Você está viajando Você emagreceu Pá, pá, pá Toda aquela ladainha Que os ex falam Que sempre tem ex Que fala isso Aquele meio que um teste Que a pessoa quer ver Se você vai pedir para voltar E você não vai Pelo amor de Deus Quando você quer aplicar O desprezo O que você vai falar Para a pessoa Estou focada em mim Porque eu não percebi Que eu estava acomodado Eu não percebi Que eu não estava Dando o meu melhor E a sua decisão De terminar Me ajudou a enxergar O meu valor A sua decisão De colocar um fim No nosso relacionamento Me ajudou a enxergar O quanto eu posso evoluir O quanto eu posso ser A minha melhor versão Ou seja A pessoa vai ficar Se sentindo culpada Nossa Realmente O relacionamento Não estava bom Fui eu que terminei Eu poderia fazer parte Dessa história Mas eu que terminei Então você vai Mais uma vez Mexer com o emocional Dessa pessoa Fazendo ela se sentir Culpada Por ter tomado A decisão De terminar Tomado a decisão De tratar você Com indiferença Com frieza Com distância Por quê? Porque ela está vendo Que você está muito bem Muito feliz E ela não está fazendo Parte disso Então sim É uma técnica Que funciona Ok? Quarta técnica De desprezo E essa aqui Eu já falei Milhares de vezes Você acha Que se você ficar Elogiando o tempo todo Falando com a pessoa O tempo todo O tempo todo Babando o ovo Elogiando o corpo Elogiando o cabelo Elogiando isso Elogiando aquilo Você vai conseguir Que essa pessoa Se sinta muito feliz Com você Então Existe o momento E o jeito certo De você elogiar Quando você se coloca Em primeiro lugar É o que eu admiro É o que eu admiro Em uma pessoa É o que eu amo Em alguém É o que eu amo Que você faça No momento certo Período de afastamento Período de contato zero Período De cura emocional Você acaba Com esse negócio De ficar elogiando Acaba com esse negócio De ficar lá O tempo todo Você é importante pra mim Ai você é linda Ai você é incrível Não é o momento Após a retomada De contato Quando você consegue Oscilar Entre o desapego Não ficar disponível Demais Entre fazer a pessoa Ver sua evolução Se sentir culpada Trabalhando ali O emocional Você vai criar Uma admiração E como você vai fazer isso? Você está bem Fazendo coisas novas Confiante Segura E não está sendo disponível Você gera um desafio Você está mais atraente Automaticamente Aí sim Você vai usar os elogios De maneira inteligente Você não vai ficar babando o ovo Tipo Nossa você está tão linda Nossa você é tão incrível Não Você vai usar sempre A primeira pessoa Como se esse elogio Ou se essa maneira De falar Fosse um valor seu Fosse um princípio seu E fosse algo Que pertence a você Se você não entende isso É como eu falar assim Nossa Essa casa é linda Diferente de falar A casa que eu escolhi A casa que eu comprei É linda Você toma posse Daquele elogio Você toma posse Daquele bem Então quando você for Elogiar Já fiz vídeos aqui Sobre as palavras mágicas E você quiser fazer Com que a outra pessoa Dê uma bugada ali Mexa com o emocional Você vai conseguir Fazer isso Quando você Entra lá no subconsciente Da pessoa No inconsciente Você vai fazer elogios Apenas que levam A pessoa a entenderem Que são valores Para você Por exemplo Eu amo a sua forma De ser dedicada ao trabalho Porque para mim O trabalho é muito importante Eu amo a sua forma De ser uma mãe Dedicada A um pai dedicado Porque família Para mim É um valor Muito importante Porque família Para mim É o nosso bem Mais precioso Entendeu Você está dando Um elogio Mas você está trazendo E tomando posse dele Para você Por que? Você começa inconscientemente A fazer os valores Dessa pessoa Alinhar com os seus E fazer essa pessoa Perceber que você Não está ali Elogiando Só para ficar agradando E sim Você está reforçando Algo que é Valioso e importante Para você Então não fique aí Com esse exagero De ficar elogiando O tempo todo Elogiando o corpo Elogiando o cabelo Elogiando a beleza Maquiagem A roupa Não sei o que Por que? Porque você infla O ego da pessoa E aí se essa pessoa Já é orgulhosa Já não está Assim Muito aberta Uma aproximação E você ainda fica lá Disponível Babando o ovo Correndo atrás Insistindo Falando de sentimento E elogiando A pessoa vai Legal Foda-se Para você Ela vai Esfriar E se afastar Você tem que lembrar Que ser um desafio Praticar um pouquinho Mais de indiferença É estar no poder É estar no controle Então Gente Para dar um exemplo Para você Enquanto eu vou dar esse exemplo Você que não curtiu Curte o vídeo Para o YouTube Entender que você gostou Desse conteúdo E entregar para outras pessoas Que precisam dele Já deixa nos comentários Até aqui O que você achou Dessas técnicas De desprezo Estratégico De inteligência social E coloca para mim também Se você está com alguma dúvida Sobre o processo De tudo que eu falei até aqui Ou algum seu processo De reconquista Para a gente conversar E o YouTube entender Que esse vídeo É importante para você E você não perder Nenhuma novidade Aqui do canal Mas Deixa eu contar aqui Uma historinha rápida Para vocês Quando eu conheci o meu noivo Ele usava Alguns gatilhos De futuro Por exemplo Me chamou uma vez Para ir na academia E aí ele soltou Uma frase Do tipo Ah eu vou cuidar Do meu shape Para você E aí eu virei para ele E falei Quem disse que eu quero Então eu dei aquele desprezo Falei então engraçado Tipo Ah está se achando Quem disse que eu quero Quem disse que Eu gosto De cara malhado demais Você tem que primeiro saber E conhecer O meu gosto Para depois você querer Falar esse tipo de coisa Então era um desprezo Inteligente Que fazia gerar desafio Outra vez Nós fomos num churrasco Na casa dele A gente nunca tinha nem ficado Ele me convidou Para ir num churrasco Na casa dele E aí ele falou Ah eu queria te apresentar A minha casa E tal E eu tudo bem Fui conhecer a casa E quando chegou lá No quarto dele Aqui será o nosso futuro Ninho de amor Eu virei para ele E falei Olha você tem que sonhar Com os pés mais no chão Você está sonhando muito alto Com algo que você não sabe Se existe possibilidade De acontecer Respostas inteligentes Eu não fui grossa Mas eu gerei Mais um desafio Quando você aprende Dentro da indiferença Do apego Da disponibilidade Fica elogiando Ou seja Em vez de eu virar para ele E falar Nossa seu quarto é lindo Ah sua casa é linda Ele soltou o comentário De aqui será o nosso futuro Ninho de amor E eu entrei com uma técnica De inteligência Gente Inteligência emocional E social Ativando nele Um desafio Falando para ele Que ele estava sonhando Muito alto Que não era bem assim Que eu não estava Com essa intenção E que se esse era o objetivo Ele poderia se frustrar Que a pessoa tinha que colocar Mais o pé no chão Que ele estava Falando algo Que ele não sabia Se poderia acontecer Gerando nele Esse desejo De lutar mais Gente Foi 40 dias Para o cabra Conseguir um beijo Então meus amores Vocês que ficam Desesperados aí Para reconquistar E acham que tem que ser Tudo muito rápido Quanto mais escassez Você gera Desafio Interesse Atração Mais forte Vai ser O processo De retomada A relação Mais forte Vai ser A conexão Mais essa pessoa Vai começar A se esforçar A enxergar valor Em você Imagina se eu Tivesse feito Ao contrário Aqui é o meu ninho De amor É mesmo Que fofo Pronto Eu já estava Entregue Já estava na mão Não tinha que se esforçar Mais Entendem? Ou se ele tivesse Falado na academia Que eu estou cuidando Do meu shape Para você Falar isso aí Eu gosto de ver Eu quero um shape Sarado Também eu teria Entregue para ele De bandeja Que estava na mão Então quando o seu ex Ou a sua ex Fizer comentários De o tipo Você não desiste De mim Achei que você Tinha me superado Lembra de usar Aí a gente vai Entrar aqui No nosso Quinto desprezo O nosso Quinto desprezo Vai ser aquele Exagero inteligente Onde quando a pessoa Ela vem te testar Falar Você não me superou Você não me esqueceu E coisas do tipo Você vai responder Eu acredito que Quem não me esqueceu Foi você Para estar falando isso Eu devo estar Nos seus pensamentos Ou exagera Em quantidade Se você realmente Estivesse me esquecido Você não estaria Me falando isso Se você Está me perguntando isso Eu acho que Quem não me esqueceu Foi você E Reforçar Quando você Tenta exagerar Tá Do tipo Olha Eu ando muito ocupado Para ficar Gastando tempo Pensando em outras coisas Ou pessoas Eu estou cuidando Tanto de mim Que eu não estou Tendo tempo De ficar Indo atrás Correndo atrás Daquilo que No momento Para mim Não é prioridade Gerou um desafio Gerou um desprezo Fez a pessoa Ver que você Não está na palma Da mão dela Fez a pessoa Ver que você É um desafio É atraente E essa pessoa Vai ter que se esforçar Muito mais Por você Então meus amores Esse vídeo Foi mega longo Eu tentei resumir Aqui os 5 Desprezos Técnicas Para você conseguir Mexer com a cabeça Da pessoa Eu espero Do fundo do coração Que você tenha gostado Então manda esse vídeo Para aquela amiga Aquele amigo Que é baba ovo Que fica lá em cima Da pessoa insistindo E vamos Meus amores Trabalhar Para que a sua Reconquista Aconteça o mais rápido O possível Vou deixar o link Para vocês aí Abaixo Lá no meu Instagram Também tem o link Lá na bio E mais informações Sobre A programação Das lives Então eu espero Que você Do fundo do meu coração Esteja preparado Para ter o seu amor De volta o quanto antes E que tenha gostado Desse vídeo Se você não é inscrito Se inscreva E eu te vejo No próximo vídeo Um beijo enorme Fica com Deus Tchau, tchau